Olha, uma mulher foi presa ao ser flagrada por policiais rodoviários federais com drogas em um ônibus que fazia a linha Campo Grande a São Paulo. A prisão ocorreu lá em Água Clara. Aliás, o que tem acontecido também de prisão desse tipo aqui na região de Três Lagoas, não é brincadeira não, meu querido. Põe na tela do pulseiro, Alfredo Neto, é com você. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu 12 quilos de maconha com uma mulher em um ônibus interestadual na BR-2002 no início da tarde de ontem em Água Clara. Os policiais rodoviários federais faziam fiscalização de rotina na base da PRF em Água Clara quando resolveram abordar um ônibus. Durante uma vistoria nas bagagens dos passageiros, os policiais encontraram 12 quilos de maconha em uma bolsa. Pelo número de série que estava no ticket da bagagem, os policiais conseguiram identificar quem seria a proprietária da mala. E em conferência com a passagem que ela conduzia, os policiais tiveram certeza que seria ela. A mulher que transportava droga disse aos policiais que teria sido contratada para ir de São Paulo até a capital, Sul-Mato-Grossense, Campo Grande, pegar a droga e levar até São Paulo, capital, onde receberia R$ 5 mil pelo trabalho criminoso. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a delegacia de polícia civil de Água Clara e, posteriormente, transferida para o presídio feminino de Três Lagoas.